Olá, preciosa! Eu tô aqui com a Marcela Thaís, linda que esteve com a gente nesse culto hoje de manhã e a gente foi tão abençoada. Muito, muito obrigada. A gente precisa muito de boas referências e eu tava dizendo lá pro seu esposo, que esposo, que lindo, gente! Casadinho recém! Nome bonito, esposo. É! Eu quando casinha, eu fiquei assim, nossa, meu esposo! Era uma responsabilidade assim, se a gente enche a boca, assim, não é de namorado ou noivo, que também é legal, mas não é muito amoral, assim, é meu namorado ou esposo. Não, meu esposo. Noivo? Ah, que legal! Ah, ok, ok. E assim, a gente precisa de muito, muito de boas referências, né? E vocês são esse casal que agora ele tá juntinho de você, aliançado, que são boas referências pro nosso mundo, pros jovens, pras mulheres e eu gosto muito quando você fez essa postagem de um milhão, né? No Instagram, eu olhei, eu li e falei, uau! É diferente de toda postagem que eu já li sobre comemorar e celebrar os seguidores. Eu falei, uau, que coração em Deus, né? Então, eu queria, assim, agradecer ao Senhor pela sua vida, dizer que eu louvo a Deus pela sua vida e te agradecer por isso. Por ser uma boa referência, por ser mulher de Deus, porque é dessas pessoas que a gente precisa. Eu queria comentar uma frase que eu vi no Instagram, né, que você colocou, Instagram não, você falou hoje de manhã e eles colocaram, eu conheci o que é o amor quando me casei com Jesus primeiro. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela, o que te motivou a falar, a escrever, esse casamento com Jesus e o que significa isso. Eu fiz essa descoberta melhor da minha vida, foi exatamente na fase da adolescência, porque é ali que a gente sai da infância e começa a se interessar pelas coisas do coração, pelo romantismo e começar a ficar apaixonada, né? E tudo fica até um pouco meio desequilibrado. É, e aí eu lembro que a primeira vez que, tipo, eu saí do chão, mas fiquei muito apaixonada por um rapaz e eu fui me declarar pra ele. Adolescente, paga uns micos, né? Eu tinha, tipo, uns 12 anos, ele tinha uns 18. Caramba! E aí eu lembro que ele olhou pra mim, eu acredito que um anjo desceu naquele momento nele, né? E falou, fala isso pra minha filha, pra ela tomar um rumo na vida. E aí ele falou assim, você não me ama porque você não sabe ainda o que é o amor. Uau! E assim, eu criada num lar cristão, até então achava que, né? Tipo, eu tinha tudo. Ah, não, eu sou uma menina madura, eu sou uma menina que a gente acha, né? E aí eu falei assim, eu acho que eu não tô realmente tomando boas. E aí foi quando eu até compus a minha primeira canção, eu não sabia realmente até que Deus ia acabar usando esse dia. O que eu escrevi pra ele, que eu escrevi uma carta pra Deus nesse dia, que seria a primeira canção do meu ministério depois de anos. E foi o que eu escrevi, Senhor, eu ficaria pra sempre aqui se o Senhor ficar comigo, então foi uma declaração de amor. Aí foi uma carta que eu escrevi de declaração de amor, em que apaguei essa declaração de amor que tinha passado. E nesse dia eu lembro que eu me casei literalmente com Jesus. E eu falei assim, olha, eu quero o Senhor me apaixonar e eu quero que o Senhor me ensine o que é amor. Tudo bem que é minha parte natural, a gente como humano vai se apaixonar, vai ter expectativas sobre isso, mas como é? Porque o Senhor chama a gente de noiva, o Senhor inclusive pega um relacionamento de noiva e noiva pra comparar o seu amor. Então eu sei que o Senhor pode me dar esse amor, por mais que não tenha nada de comparar realmente, carnal, alguma coisa assim, não. Mas eu acredito que o espiritual está muito acima do carnal, por mais que você não tenha um abraço, por mais que você não tenha contato físico, ou não tenha pessoas ali, uma pessoa demonstrando o quanto você é especial. Eu sempre acreditei que o espiritual com certeza poderia superar tudo isso, por mais que eu não visse, por mais que alguma coisa assim. E foi quando eu comecei a ter experiências com Jesus e por isso que aumentaram as cartas, aumentaram as palavras, porque eu queria me expressar e eu comecei a ter as experiências, quis registrá-las e foi quando depois também futuramente. Então eu até estava contando pra uma menina que agora estava chorando e falando, terminou o meu relacionamento e sabia que era de Deus. Eu falei, olha, talvez não era de Deus e talvez realmente Deus está querendo de você. porque eu tenho 33 anos e eu realmente conto isso para as pessoas de uma forma assim, que talvez nem todos entendam, mas eu realmente só conheci o meu esposo e realmente vi que era ele para a minha vida, porque eu acho que essa é a pergunta que mais fazem. Como saber qual é a pessoa certa, se é o grande? até porque a gente vive numa expectativa assim, será que aquela pessoa ali, será que eu já conheci e deixei passar? Não sei, quando eu era solteira, eu chegava num ambiente... É uma neura! E eu era solteira, eu lia de um em um, assim, será, será, será... Minha irmã às vezes já tinha namorada... Meu Deus! É, é uma neura! E aí as solteiras, assim, você fala muito para as solteiras, e agora você vai falar para as casadas também, que agora é a sua vida de casada. Qual foi, assim, o maior desafio que você enfrentou nesse tempo que você estava em busca do homem que Deus tinha para você? São vários, mas assim, se dá um... A solidão, ela é bem difícil, e eu acho que a gente não tem que espiritualizar isso no sentido assim, ah, se você tem Deus, você não vai se solidar uma coisa... Deus é contigo, não se sinta sozinha, tudo bem, né? Você quer, você quer companhia, você quer dividir, enfim... E uma das coisas também que foi, é porque, por mais que eu estivesse na igreja, por mais que eu fosse de um povo que acredita nisso, foi, eu fui extremamente desanimada em alguns momentos, assim, não que me desanimou, mas essa era a intenção. Porque as pessoas, elas não querem acreditar num milagre difícil. Porque o milagre, parece que só é milagre, inclusive, se for assim, entendeu? Então, tipo, você acreditar num princípio que não combina com os tempos atuais, parece que ele também passou, mas a Bíblia não muda. Por que aquele princípio não combina com esse período? E fica meio perdido nas pessoas. Fica meio perdido. E assim, tipo, eu era uma pessoa que falar... Inclusive, isso foi muito difícil para mim. Quando o meu segundo noivado faliu, né, não aconteceu, eu até me retirei um pouco, porque eu tinha vergonha. Tipo, como eu vou falar se dá certo, se comigo deu errado e ainda repetiu, entendeu? Então, assim, ah, Marcelo, infalível no seu plano de escolha e esperar, tipo, e tal. Primeiro, que escolha e esperar nem é um movimento, já era uma escolha minha antes de eu saber que escolha e esperar. E eu louvo a Deus pelo movimento que veio depois, porque essa é a geração que não é à toa que escolha e esperar nasceu nessa geração. Antes a gente ouvia, porque eu aprendi a esperar esse princípio, aprendi, todos nós aprendemos da Bíblia, mas, assim, aquela pessoa que foi o seu mentor foi a minha mãe, porque ela casou virgem também e tudo mais. Mas é uma geração que não sabe esperar. Não é à toa que teve um movimento, que agora nós temos apostilas, nós temos livros, nós temos várias coisas ensinando como esperar. Porque nós somos uma geração super agora, né? Inclusive, o sexo, ele tá totalmente deturpado, porque a galera não quer saber, esperar pra fazer o sexo, pra que esperar fazer o sexo. Inclusive, é uma discussão na política agora atual do nosso país. Exatamente, exatamente. Agora, dentro da igreja, muito tempo atrás, a gente achava que não seria um problema discutir. Que dentro da igreja, a gente era, a gente estava protegido. Porque é só no mundo que não se entende. Não entende mais dentro da igreja, não. Mas, parece que de uns tempos pra cá, isso meio que mudou também. E você até dentro da igreja, você, ué, micareta, ué, que isso? Não, você tá esperando? Você tá muito exigente, minha irmã. É lógico que a gente tem que ser realista. Mas também deixar de ter parâmetros não dá. Então, muitas pessoas falavam, não, fica com fulano. Por que você não fica com fulano? Eu falei assim, meu irmão, porque além de toda espiritualidade, eu sou uma pessoa e eu tenho química e não vou ter química. Porque eles querem escolher, né, pro solteiro, natural. É, natural. Que ele foi bem difícil, gente. Esse também é um ponto bem difícil de ser solteiro, né? É verdade. Mas até chegar, seu Samuel. É, e minha mãe que... Samuel, da Marcela, Marcela. Minha mãe que escolheu o Samuel, gente. E você nem, assim, tranquilona. Então, foi o que eu falei. Foi quando eu realmente entreguei. Não foi uma entrega assim, Ah, senhor, ó, se o senhor quiser e não sei o quê. Não, não foi mesmo, não. Foi uma coisa, assim, de resolução mesmo. Muito forte dentro de mim. Que eu falei assim, realmente, eu perdi a vontade, né? Eu falava assim, eu não quero... Mas eu tava morrendo de vontade de ter um relacionamento, de casar e tudo mais. Foi eu realmente perdi a vontade. E aí, depois, Deus teve que restaurar a vontade dentro de mim. E da forma que trouxe o Samuel, foi como ele restaurou. Porque não era simplesmente a vontade da Marcela casar. Era a vontade que ele tem pra todos nós. É tipo uma menina falar assim, Ai, no tempos modernos, né? Eu não quero ser mãe, isso não é pra mim, eu não nasci pra isso. Você falou isso, eu me identifiquei. Eu posso dizer pra você que realmente Deus te fez com tudinho pra você ser mãe. Porque, não que ele está te obrigando, Mas é que ele te fez... É tipo uma máquina de fazer sorvete, gente. Dá pra encostar ela e ela não vai fazer sorvete? Tipo, tudo bem que a gente não é uma máquina de fazer sorvete, mas... Mas valeu. Nenhuma máquina de fazer neném. A gente não é uma máquina de fazer neném. Pelo amor de Deus, nós não somos. Não, mas a gente tem Deus super. Mas eu acho que a gente se completa quando a gente completa a vontade da essência, sabe? Aquela vontade. Eu gosto muito dessa frase da Iba Atitude, de retornar à essência, que está escrito ali na parede. Porque também tem sido a minha... A palavra que Deus tem ministrado pra mim, sabe? Inclusive, essa semana, ontem, eu estava estudando sobre Gênesis. Então, nós vimos ali, na queda do homem, do Adão e Eva, como nós fomos perdendo. Está ali. O quanto nós fomos insatisfeitos e por isso que a gente quis uma coisa a mais. Isso é a passão de cada vez mais do que o original. Está na nossa essência. A gente quer o que a gente não pode. Então, eu acho que a gente tem que, na verdade, conhecer e voltar. Volta pro noivo. Volta pro noivo. Porque o noivo é o seu criador. Quando você volta pro noivo, ele te equilibra. Parece que é uma coisa assim, ó. No momento que eu mais me desequilibrei, que eu mais... E o que eu falei, Senhor, eu só quero o Senhor. Sabe? Deus ajuda a equilibrar os nossos hormônios. Nossa mente. Eu tive um... Eu tenho um milagre recente, que eu sofri um acidente. E tive um machucado no cérebro. Não foi só externo. Deus me curou de uma forma sobrenatural. E me mostrou a cura. Só eu sabia o que eu estava vendo dentro do meu cérebro. Então, Deus, ele é o seu noivo. Só que é uma coisa assim, ó. Se eu falo pro Samuel assim, Samuel, eu estou doente. Ele não pode me curar. É diferente de quando você chega a um nível tão louco de confiança. E, tipo, de andar mesmo de mão dada com Deus. Que o Senhor fala, Senhor, o Senhor vai ter que pagar essa minha conta. Porque o Senhor e o meu marido. Isso já aconteceu várias vezes. Não que você tenha que abusar disso, né? Não joga pra Deus todos os seus boletos. Faz a compra que você quer no cartão. Compra as roupas todas. E joga os boletos pra Deus. Não é assim, não. Casos específicos que realmente saíram do controle. Então, é isso que eu digo pra vocês, assim. Se as pessoas soubessem como é se jogar nos braços de Deus. Nós não viveríamos esse caldo do mundo. Primeiramente, que todo mundo seria extremamente tranquilo. Então, eu fui uma pessoa condenada. Eu nasci especial. Eu fui uma pessoa condenada ao nervosismo. Minha primeira característica dada pelos meus pais a mim, quando eu nascia, que eu era muito nervosa. Porque eu tinha convulsões de tanto nervosismo que eu tinha com um ano, a partir do ano de idade, dois anos de idade. Então, eu comecei a tomar remédio controlado. Eu tinha desritmia cerebral. Então, hoje, eu canto pra pessoas muita calma nessa alma. Então, é isso que eu quero falar pras pessoas. Eu tive várias chances que Deus me deu na vida. E a chance que hoje eu quero ter é, tipo assim, gente, não tem segredo. Se lança. Se lança mesmo. Porque é real. Existe. Ele casa com a gente, gente. Ele tá casado com a gente desde a fundação do mundo. Deus não precisava criar gente. Ele tem todo o universo. Ele tem milhões e bilhões de estrelas pra observar se ele não estiver fazendo nada. Mas ele quis criar um serzinho lá da Terra que tivesse uma semelhança com ele pra ele poder te relacionar. Deus não é carente, mas ele quer a gente. A gente é muito carente. A gente precisa dele. A gente que precisa dele. Eu queria te agradecer. Eu queria... Gente, eu falei demais, tá bom? Mas, obrigada. Não, muito bom. Gente, se deixar de ficar aqui a tarde toda conversando. Mas, assim, pra encerrar, eu queria que você desse um recado pras solteiras. O que elas devem fazer? Como esperar o tempo de Deus? De que maneira passar por esse processo? A gente acha que o tempo da espera é uma pausa. Nós não tem nada a ver. Porque a espera, pra mim, ela foi a minha parte mais agitada da vida. Hoje eu vejo que eu estou descansando. Quando eu casei, eu tô descansando. Eu tô de férias agora que eu descansei. Por quê, gente? É quando você constrói você. Não é um homem. Não é um homem que vai construir você. Na verdade, se você tiver muita expectativa pra quando esse homem chegar, pra você ser feliz, pra você... Você vai afogar ele. E é por isso que muitos relacionamentos não dão certo. Porque você coloca toda a sua expectativa nele de te tornar uma pessoa mais legal, de te tornar uma pessoa mais feliz. De te fazer feliz. Gente, você vai afogar. Você vai ser uma chata. É isso que eu tô te falando. Eu conheço um monte de mulheres hoje que são umas chatas que falam assim, meu marido me deixou. Mas, assim, tá claro que a menina tem problema. Então, assim, gente... Ai, gente... Não tô falando dos homens. Se for falar dos homens, a gente tem umas coisas pra falar. É, também. Mas a gente tá falando pras mulheres. A gente tá aqui entre a gente. A gente pode falar, né? Porque a gente conhece a classe. Mas, o que eu queria dizer pra vocês, gente, muita calma nessa alma. Se você não ouviu essa música, pode entrar aí no Spotify, no YouTube, eu ouvi muita calma nessa alma. E se acalmar, e deixar que... faça o seu dever de casa, viva em santidade, estude, trabalhe, viaja. Eu acho que esse é o pacote básico pra menina solteira. Porque quando você começar a fazer tudo isso, você vai esquecer que você tinha que ter casado. Quando você ver, pum, você vai casar. Parece um homem maravilhoso. Porque aí, no decorrer, sabe? Aí as meninas falam assim, ai, não encontro ninguém mais na mão. Não vai numa célula. Não vai nos acampamentos. Não vai no congresso. Não vai... Gente, é assim... Não põe um batom. Não põe um batom, entendeu? Você tem que dar uma ajudada. Porque os homens são homens. Eles também fazem lista, gente. Eles também têm poder de escolha. Eu quero uma mulher cuidadinha, uma mulher cheirosa. Aí não, Deus vai me aceitar e me amar do jeito que ele... Gente, ele não é obrigado. Não, gente. Deus é justo. Não vai obrigar ninguém. É igual passar no vestibular. Se tu não estudar, tu não passa. Se tu não se cuidar, tu não casa. Amém! E outro ponto importante é não se desvalorizar nessa tentativa de valorização. Porque às vezes elas alcançam exatamente o contrário. querendo ser vistas, elas se promovem de uma tal forma que o homem fica... Não, essa não dá. Porque é... Você falou uma coisa que é o pior dos extremos, na verdade, que a menina fica meio desesperada, né? Aí fica tipo em 99, né? É. Isso aí. Isso aí. Ou então casa com qualquer um. Valorize. Depois separa, mas pelo menos casei. Meu Deus! Que conceito é isso? Eu te vi uma festa de casamento, me vestir de noiva. Não, gente, por favor. Isso aí vamos tratar. Ai, gente! Obrigada, Marcela. Eu que agradeço. Foi ótimo. Obrigada pela sua vida, pelo seu ministério. Eu também agradeço. Depois a gente vai conversar de novo pra te saber o seu processo de composição, se vem assim, a inspiração dos céus. Igual a gente acha que é, né? Gente, é maluco. Uau! O que que é isso, né? É bem maluco. E aí, senhor, passa um pouquinho dessa unção. Mas obrigada. Obrigada muito. Deus abençoe você, seu ministério, sua vida, larga suas tendas. Cada vez mais você continue também recebendo aos meus céus. Que você também alargue sua tenda. Ai, meu Deus! Estou sentindo uma outra forma esse ensinar a largar. Alarga, já sei. Meu Deus! Estou até com medo agora. Tendas ministeriais. Amém! Muitas tendas. Corta, corta! Obrigada, Marcelo. De nada, foi um prazer. Tchau, tchau, preciosa! Beijo! Beijo! Beijo!